40 segundos, não vai, hein? Boa, 3, 4 Vamos, vamos lá Força aí, força aí Isso Vamos, 15 segundos, galera 15 segundos Bora, galera Bora, vamos, isso, bora Trava lá no laranja, bota de costa Bora, vamos, trava Vai, bora, já gira o melhor bota Vai, boa, garoto Bora, vamos, voltou Travou, foi, vai Travou mesmo Boa, garoto, tacou certinho Vai, travou, foi Vai, aê Vai mais um, vai mais um Bora, vamos, vamos, vamos Pula, garoto, bora, vamos Trava aí, trava aí, foi Vai, aê Bora, depois só pega as duas bolas, por favor Bora, bora aí, bora, 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 bora Bora, 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 bora Tem que postar, focha o final, focha o final Bora, tira, tira Chega, chega aí, chega Vai, aê Vamos, vamos, força, vambora, vambora Vambora, vambora Boa, garoto, levanta, vai, força Vai, força, vai, aê Lá, garoto, boa Vamos, vamos, força Vambora, vambora Vamos, Isa Vambora, bora, 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 bora Vai, vambora, bora, bora, bora Vamos, 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 força Fixa, vamos, vamos, vamos Boa, Isa Levanta Vai Bora, bora Tava nela, tava nela Vamos, tem que chegar Não vai deixar tocar a travessão, não Bora, vamos Não deixa tocar a travessão, não Vai, vai, vai Aí cansou Bora, bora, vamos Travou, vai, bora Boa Isa, já vai embora, faz a volta aí já Não volta pra trás não, vai Vamos, 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 travou, vai Boa Isa, bora, bora, bora Vamos pra terceira, vamos pra terceira Vai, vai, vai Aí a passada de novo Isa nessa bola Esse é o lado, hein, bora Vai, vai Mais uma, mais uma Isa Se tomar o gol paga, bora Vamos, bora, bora Não sai antes não, bora Vamos, vamos, sai, bora Vamos, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai mais uma, vai mais uma Bora, vai Bora, vamos, vamos, bora Vamos, escure a bola, vai Olha o gol lá, olha o gol lá Ele jogou as duas lá Vamos, 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 vamos Vamos ficar Vai, vai Bora, vamos, vamos Vamos, vamos Vai, vai, fora, boa Isa Bora, vamos, vamos Dá uma, dá uma Bora, fora, fora, fora Bora, aí garoto, fora Vamos, vamos, vem, sai, fora Vamos, vamos A última Vamos, tia Aê Vai, vai Uma, fora, vai embora Vai embora, vai embora Vai embora Vai embora Boa, fora, fora Bora, fora, fora Bora aí, salta Bora, garoto Bora, bora Bora, foi Que beleza Bora, só joga pra trás Só joga pra trás Aê Boa Isa Boa, boa Obrigado.